Para quem trabalha a terra com amor e dedicação, o Banco da Amazônia está sempre ao lado, oferecendo as melhores linhas de crédito para o agronegócio. Com as melhores taxas e os maiores prazos, o Banco da Amazônia é o braço forte para o crescimento sustentável e o desenvolvimento da nossa região. É, filho, isso não é de hoje não. O Banco da Amazônia apoia a gente desde quando aquela cerca era bem aqui. Banco da Amazônia, atendendo do pequeno ao grande, da safra à safrinha, cultivando o futuro sustentável do agronegócio na Amazônia.